Ontem eu avisei que cedo ou tarde saberíamos qual equipe está utilizando tal dispositiva, tal alteração no babador ou ali na parte inferior do carro. E dito e feito, tá aí pra vocês, Red Bull assumiu, a gente vai falar sobre isso e também o fim do ponto pela volta mais rápida. As camisetas excepcionais da Paddock BR estão à disposição, é só entrar no link na descrição, o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem polos, tem também moletons, agora nesse friozinho que tá fazendo aqui, pelo menos em Brasília tá fazendo friozinho, voltou a fazer friozinho. Você pode adquirir os belos produtos, tem novos também, então não perca essa oportunidade entrando aí na descrição. E jogos e gift cards é lá na Instant Gaming. Entre pelo link na descrição, aproveite as várias ofertas que estão acontecendo lá na Instant Gaming de grandes jogos. Não perca essa oportunidade. Olá, amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Fórmula 1. Chegando o grande problema dos Estados Unidos, as coisas vão ficando bem animadas. Começando com o fim do ponto por volta mais rápida, que foi introduzido em 2019. Meu Deus, já faz isso tudo? Pra mim tinha sido 21, 22, alguma coisa assim, mas já faz isso tudo, é passar rápido o tempo. Por que que vai acabar o ponto por volta mais rápida? Por causa do que aconteceu com o Daniel Ricciardo na última prova. Ele fez a volta mais rápida pra ajudar o Verstappen, e não porque ele e o Ricciardo teriam benefício com essa volta. Então, ficou claro que o grupo Red Bull estava se utilizando da equipe menor pra poder ajudar o Verstappen no campeonato. E nessa brincadeira, o conselho da Fórmula 1 se reuniu e definiu que a partir de 2025 não teremos mais o bônus da volta mais rápida. Eu, Matheus, acho que a medida é um pouquinho drástica demais. Vocês mesmos já falaram aqui no canal várias vezes que o ideal seria você fazer o seguinte, e também os convidados aqui, né, já falaram sobre isso também, alguns convidados aqui no canal já falaram sobre isso, que seria legal a volta mais rápida dos pilotos que estão no top 10. Ou seja, se o cara tá em 11º e fez a volta mais rápida, beleza. Na estatística, você bota que a volta mais rápida foi dele, só que o ponto fica com quem no top 10 tinha essa volta antes. Eu acho essa ideia melhor. Você não precisava necessariamente tirar o ponto da volta mais rápida. É um ponto que faz diferença? Sim, gente, faz diferença. Nós já vimos campeonatos serem decididos por um ponto, e tanto faz diferença que o Daniel Arcado foi lá roubar esse ponto na última prova. Então, tá bem claro que faz diferença esse ponto, e a matemática do campeonato pro Lando Norris, por exemplo, alcançar o Max Verstappen, passa muito por esse ponto também, passa pelas sprints, mas também passa muito por esse pontinho da volta mais rápida. Então, faz diferença, e ano que vem nós teremos a abolição desse ponto, então se o cara tá ali com 30 segundos de vantagem pros demais, ele não vai mais parar nos boxes pra tentar a volta mais rápida. Ele vai manter e vai terminar a corrida com seus 30 segundos de vantagem, coisa que a gente espera que não aconteça, né, que todo mundo esteja brigando. A dinâmica da corrida vai ficar um pouquinho diferente, você não vai ter mais esse pontinho. Eu quero saber a sua opinião. Você gostou, não gostou? Acha que deveriam só mudar um pouquinho a regra? Não precisava abolir? Precisava? Fala aí nos comentários. E eu falei na época, né, que isso de alguma forma ia gerar algum tipo de consequência, porque tava na cara que a Red Bull usou o Ricardo. A Red Bull fala que não, que o Ricardo fez isso porque era a última volta dele, né, a última prova dele na Fórmula 1, etc. Mas tava na cara que a Red Bull usou o Ricardo, que não fazia uma prova muito boa pra poder ajudar o Verstappen. Bom, fala aí nos comentários o que que você acha disso. Vamos falar sobre o principal assunto, aquele que ontem eu deixei muito claro pra vocês. Cedo ou tarde a gente vai saber, os repórteres vão atrás, tá na cara que alguma equipe ou tá usando ou falou pra Fia aqui usar. A gente acompanha esses bastidores, né, há tanto tempo que já fica na cara o que acontece e o que não acontece. E dito e feito. Tá aí a confirmação pra vocês. Eu vou deixar três matérias de três sites diferentes pra vocês, só pra você ter a certeza do que está sendo dito aqui, que é o seguinte. Após sair a matéria da alteração, da alteração não, né, da confirmação da Fia de que quem alterar ali o tal do babador ou bandeja inferior, que nem o nosso amigo Sérgio Milani me mandou aqui no Whats, ali a bandeja inferior, o nome, quem alterasse aquilo ali durante o parque fechado, estaria errado, estaria infringindo as regras do parque fechado. O Sérgio Milani até falou, olha, as equipes usam uma mola ali, elas até mexem, só que pelo visto alguém estava mexendo mais do que deveria e o parque fechado prevê que somente a asa dianteira pode ser alterada. Nessa brincadeira, a própria Red Bull agora declara-se culpada. Pois bem, um representante da equipe, Red Bull, falou que o dispositivo que permite essa alteração do babador ou da bandeja inferior não pode ser alterada uma vez que está em parque farmei, ou seja, que está ali no parque fechado, você não pode mexer mais no carro quando ele está pronto para ir para a pista. Só que aquele negócio pronto para ir para a pista significa quando? 10 minutos antes da corrida? 20 minutos antes da corrida? Na sexta-feira? Porque na sexta-feira você pode mexer esse tipo de coisa. Então não ficou claro. A Red Bull garante que não estava se utilizando disso de forma, vamos dizer, errada. Só que agora já está surgindo nas matérias também, falando que a FIA conversou com a Red Bull lá em Singapura para falar, olha, não queremos que você mexa nisso. A FIA fala que não há nenhuma evidência que a Red Bull se utilizou do dispositivo em Singapura. Só que se nos designs detalhados que foram publicados lá no servidor da FIA e que todo mundo pode ver tem esse dispositivo, é porque a Red Bull em algum momento usou. O detalhe é esse, em algum momento ela se utilizou desse dispositivo e a própria Red Bull afirma que já tem, sim, todo um planejamento agora que não pode mais se utilizar desse dispositivo. Então eles já estão resolvendo esse problema. Aí fica aquela questão, né? Se a equipe está burlando o parque fechado durante toda a temporada, qual seria a punição para essa equipe? Porque uma coisa é você agir na área cinzenta, outra coisa é você burlar o regulamento técnico. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. E inclusive quem fala sobre isso é o Lando Norris. Lando Norris diz em uma das matérias que você confere aí que a Red Bull é que aparentemente estava explorando esse dispositivo, só que ele não tem ideia do quanto que a Red Bull poderia ter ganhado de tempo, né? De performance com esse dispositivo. E que seria principalmente para o qualifying, já que no qualifying eles poderiam andar mais baixos, com também menos combustível e ganhar um tempinho na sua volta lançada. Já na corrida, talvez a diferença não fosse tão grande assim de performance, mas só de você largar uma ou duas posições à frente no qualifying já é um benefício. Então o Lando Norris fala que não consegue mensurar necessariamente o ganho potencial, mas se está errado, está errado. Dependendo, pode até mesmo ganhar aí décimos com um acerto melhorado. O próprio Norris também fala que existe uma diferença na Fórmula 1 entre aquilo que é preto no branco, que é o regulamento técnico, e aquilo que é inovação, que você consegue ir na área cinzenta. O Lando Norris fala sobre esse aspecto também que eu bato na tecla aqui no canal. E ele ainda elogia a McLaren falando que eles têm feito um ótimo trabalho sem ir necessariamente nesses limites, sem explorar essas coisas que aparentemente são ilegais. É, mas a McLaren já teve a sua parcelinha também na temporada da Fia enchendo o saco deles, né? Então o que nós temos aqui é a própria Red Bull, um sênior da Red Bull, de acordo com as matérias, falando que sim, eles têm o dispositivo, mas uma vez que o carro está pronto para ir para a pista, não dá para alterar. Tá, ele está falando que antes da sessão você consegue alterar. Na hora que está na pista ali, por exemplo, num pit stop, você não consegue. Ainda assim, não muda o fato de que eles podem utilizar isso de sábado para domingo, por exemplo, quebrando a regra do parque fechado. É grave, provavelmente vai dar em nada só que a Red Bull vai ter que tirar esse dispositivo, e aí é o que eu falei no vídeo de ontem. Se a Red Bull aparecer agora com uma performance muito abaixo do esperado em Austin, mesmo que seja por causa do upgrade, todo mundo já vai associar falando, olha, na verdade era porque aquela alteração, aquele dispositivo dava muita performance e tudo mais. Então a Red Bull está lascada. A verdade é essa. Se a Red Bull ganhar a corrida, vão falar que é porque ela está roubando. Se ela perder, vão falar que é porque ela estava roubando e agora não vai mais conseguir vencer. Então a Red Bull está lascada de qualquer jeito. E fica a curiosidade para ver como vai ser a performance dos touros no Qualifying de Austin. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. entra no nosso canal de cortes. Muitos cortes legais estão acontecendo lá. Um grande abraço, valeu e falou!